Olá, boa tarde para você que acompanha a TV Alfenas pelas redes sociais e no Informa Alfenas, segunda edição de hoje, acidente na BR-369 que liga Boa Esperança a Campos Gerais deixa uma vítima fatal. Visual moderno e atraente, veja como são fabricadas as placas Mercosul. Machado implementa plano de recuperação da prainha visando desde práticas esportivas ao turismo. Solenidade de São Pedro é encerrada com baiqueata e carreata em Alfenas. Lembrando que você acompanha o Informa Alfenas, segunda edição, às 18h30, pela TV Alfenas no canal 33HD e também pelas transmissões ao vivo em nossa página oficial do Facebook e pelo nosso canal do YouTube. Eu aguardo você e até lá!